Tudo bem? Então, eu sou o Diogo e estou aqui de volta para mostrar para vocês como fazer o cadastro no site do Rede Natura. Bem, se vocês já devem ter dado uma olhada, o endereço do Rede Natura é www.rede.natura.net barra espaco, na palavra espaço sem o cedilha, barra o nome de um consultor. Vou mostrar para vocês o meu site e é exatamente igual ao site de todos os outros consultores. A única diferença é que ao acessar, você vai conseguir ver aqui o consultor, que no caso sou eu. Você tem as minhas boas-vindas, tem o meu telefone, o meu e-mail, onde você pode me encontrar. Tenho acesso para visitar a minha fanpage, você pode me avaliar e você pode inclusive trocar de consultor caso você não queira comprar com esse. E esse lado direito aqui, no caso, é o cadastro do cliente. Eu estou no meu site, que é esse lado cadastrado comigo mesmo. Através da navegação do site, você pode ver que a gente está rodando automaticamente promoções. A gente está na Natura Week essa semana, até domingo. A gente tem mais de 200 produtos pela metade do preço. Você pode ver o Kayak Urb, Pulso, a Colônia Humor, etc., dentre outras. No site, você tem uma navegabilidade onde você pode ir direto na aba de perfumaria, maquiagem, cabelos, corpo, banho, homem, infantil, ou até mesmo pelas marcas, onde você clica e entra especificamente na marca que você quiser na linha Natura. Vou voltar para a página principal, onde você vê as oportunidades, praticamente eles vêm aonde você costuma mais utilizar. Para o cliente que é novo, você pode oferecer ele a fazer um cadastro, onde ele coloca um e-mail e ele vai ganhar R$25,00 na primeira compra, acima de R$90,00. Temos o destaque do mês ou da semana. A gente tem agora a linha Todo Dia VLAN, os lançamentos, materiais que chegaram, produtos mais procurados do site e as informações de segurança aqui embaixo, telefone, contato com o cliente, etc. É um site de fácil navegabilidade, onde o cliente tem a facilidade de encontrar todo tipo de produto. Caso ele não encontre aqui com facilidade pelos links, ele pode procurar aqui, certo? Aqui você vê a promoção atual, bem na parte de cima, Natura Week. O cliente também pode acabar fazendo o download do aplicativo, informa que ele pode pagar em seis vezes sem juros no cartão, ele pode ter acesso aos pedidos e pode procurar ajuda, certo? Mas bem, na verdade eu não quero mostrar o site em si. Eu quero mostrar para vocês como a gente faz o cadastro para se tornar um consultor. Bem, o endereço que vocês vão ter que digitar é esse. cadastro.rede.natura.net Vou copiar agora. E botar lá no nosso site. Nova aba. cadastro.rede.natura.net Esse site é extremamente autoexplicativo, é de fácil entendimento, mas eu vou com vocês passo a passo para caso exista alguma dúvida. Bem, seja uma consultora Natura Digital e faça negócios pela internet, e sem se preocupar com a entrega e o pagamento dos seus clientes. Se você já é um consultor presencial, clica aqui. Ele vai te dedicar direto para o local onde você vai fazer o login e a senha com o seu código de consultor e você vai não precisar digitar tantos os dados. Mas eu vou botar o passo a passo porque existem pessoas que também não são consultores ainda do modelo revista, mas também podem virar um consultor digital. Vamos lá. Como é que funciona? Você primeiro vai criar o seu espaço exclusivo na internet, que é justamente como o meu que você viu agora, e vai ter simplesmente o seu endereço diferenciado. Você vai fazer um relacionamento com o cliente online, você vai ter acesso ao e-mail desse cliente, e você pode dar auxílio, consultoria, tirar dúvida, mandar ofertas, tudo de uma forma digital. E a Natura vai facilitar para você, porque a Natura vai cobrar o cliente e a Natura vai entregar o produto. 30 dias após a data de pagamento do cliente, você recebe o seu lucro. Se o cliente pagar em duas, três, quatro ou até seis vezes, você vai receber 30 dias após a parcela do pagamento que o cliente fez. Então você pode receber em até 30 dias, se ele pagar a vista, ou em até sete meses, se ele pagar em seis vezes as parcelas. Você recebe no segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e até sétimo mês. É ruim por um certo lado? Pode até ser, mas, por exemplo, eu estou recebendo produtos que eu vendia quatro, cinco, seis meses atrás. Então, na verdade, é bom que tem uma rotatividade que a gente sempre está recebendo um pouco de alguma coisa, independente de você ter vendido nesse mês ou não. Certo? Vamos lá. Passo 1. Você conhece a Natura, escolhe sua categoria e se cadastra. São dois passos simples. Você só precisa preencher alguns dados. Realmente, ele vai pegar alguns dos seus dados pessoais e dizer como você vai querer se cadastrar. Como consultor Natura Digital, onde você paga uma mensalidade de R$1,90, não tem obrigatoriedade de fazer pedido mínimo nenhum e vai ganhar uma média de 15% em cima do que foi vendido. Ou você vira um empreendedor Natura Digital, onde você tem uma mensalidade de R$69,90, que pode ser retirada caso você venda R$600 dentro do período de um mês. E você tem uma lucratividade em torno de 20%, certo? Após você fazer o cadastro, a Natura, em torno de 10 dias, ela abre o seu espaço. O seu endereço é exclusivo e você se torna um franqueado da Natura. Ou seja, você vira um franqueado digital. Você começa a divulgar para os seus clientes o seu endereço. Através de como? Você pode utilizar o Facebook, você pode utilizar o WhatsApp, você pode utilizar o e-mail, o boca a boca, colocar no seu cartão. Então, você tem que fazer o máximo para que os seus clientes acessem o seu espaço. Eles verifiquem quais são as promoções do dia ou da semana e, a partir de ali, façam o pedido nele. Certo? Pessoas, até mesmo que você não conhece, que são amigos de amigos, podem divulgar também o seu site. Eles acessam e fazem a compra. A Natura, ela se responsabiliza pela cobrança e pela entrega. E você recebe, através de um banco digital, todo o seu lucro. Como é que funciona esse banco? No momento que você estiver fazendo o cadastro no site, você também vai ter que se cadastrar em um banco digital. E, na verdade, ele simplesmente vai ser utilizado para fazer o recebimento do cliente e ele vai transferir para o seu banco atual. Ou seja, se você é cliente de um banco, você precisa ser cliente de um banco qualquer e esse banco virtual recebe do cliente, passa a parte da Natura para ela e passa a parte para você depositando no seu banco. E é você que faz essa escolha, porque o seu dinheiro vai estar disponível a partir de 30 dias. E, no momento que você quiser, você solicita o depósito para o seu banco. Certo? Vamos lá. Para você, você recebe os produtos sem precisar cobrar os seus clientes. É uma forma tranquila, porque você não precisa cobrar, você não recebe calote. O cliente só vai receber o produto se ele, no caso, firmar a compra e efetuar o pagamento. Você não precisa ter estoque em casa, você não precisa separar produtos, porque todos os produtos saem direto da fábrica. Certo? O painel de negócios, que é uma ferramenta que eu vou mostrar para vocês num próximo vídeo, no terceiro vídeo, ele justamente te auxilia a você entender quem são os seus clientes, quais os produtos foram comprados, com que frequência o seu cliente faz a compra, se ele efetuou o pagamento já ou não, porque o pedido pode ser realizado, mas pode não ser finalizado. O cliente pode emitir um boleto e esquecer de pagar o boleto. Então, através desse painel de clientes, painel de negócios, você tem todo o controle da sua atividade. Mas, certo? Vamos lá. Sempre tem razões para entrar em contato com seus clientes. A Rede Natura traz promoções de novidades todos os dias. Então, como eu comentei, o modelo revista tem uma promoção em média do ciclo de 21 dias. O Rede Natura tem as promoções que duram semanas ou a mesma promoção diárias. Então, é sempre importante fazer com que seu cliente sempre visite seu espaço. Você pode vender para todo o Brasil, ampliando a sua oportunidade de negócios. Como eu comentei, eu viajo às vezes e não estou em casa para poder dar o suporte para os meus clientes. Eles podem fazer o pedido e receber em casa. Eu tenho clientes fora do estado onde eu moro, tenho familiares fora, então esses meus familiares também podem comprar comigo. Resgate seu dinheiro sem ter risco de não receber a venda. Como eu comentei, a gente não tem a chance de ter calote, uma vez que o cliente só vai receber o produto após efetuar o pagamento. Certo. Tem capacitações e ferramentas para conquistar clientes entre pessoas de fora da sua rede de relações. Sim, você inclusive pode fazer trabalho de divulgação dentro de e-mails, no Google, no Facebook, onde você pode alcançar clientes totalmente fora da sua rede. E vamos lá. Vantagens para o seu cliente. Quem estiver comprando no seu site. O que acontece? Ele tem acesso a todo o portfólio da Natura pela internet e ainda conta com promoções exclusivas. Como eu falei que as promoções não são exatamente as promoções que tem no modelo revista, a gente pode, às vezes, até conseguir uns valores mais em conta do que na revista ou ter produtos que foram descontinuados na revista, estão para o consultor apenas no empório. O cliente do Rede Natura, não. Ele ainda tem essa facilidade de ter esse acesso a esses produtos. O cliente faz o pagamento de forma segura, utilizando o boleto bancário, transferência direta do banco ou o cartão de crédito em até seis vezes. Lembrando que a parcela mínima para esse pagamento no cartão de crédito, ela tem que ser no mínimo de R$30,00 para que ele possa fazer uma divisão. Se o seu cliente quiser fazer uma compra com menos de R$30,00, ele pode efetuar a vista independente desse valor. Mas para ele começar a dividir, o valor tem que começar a partir de R$60,00. Ou seja, já consigo fazer duas parcelas de R$30,00. E a partir de R$180,00, ele pode dividir qualquer valor em até seis vezes. Ok, conta com a orientação e o apoio da central de relacionamento. Existe o 0800, que o cliente pode entrar em contato, ou até mesmo através de contato com você. Seja por e-mail, seja pelo telefone. Da forma como você quiser divulgar, você pode facilitar o seu acesso ao cliente. O cliente vai receber o produto em casa, da forma que ele escolheu. Ele tem uma entrega programada, ele tem uma entrega gratuita, com o tempo normal da Natura. E isso é uma escolha dele no momento de fechamento do pedido. E certo, o cliente pode comprar quando é mais conveniente. Ele tem o site aberto 24 horas. Se ele quiser usar de madrugada, se ele quiser usar no sábado e no domingo, o site vai estar lá e você vai estar recebendo por isso. Então, vamos lá. Voltando aos tipos de consultores. Temos os CNDs e os ENDs. O consultor Natura Digital, ele é ideal para quem quer vender para pessoas mais próximas, quem está começando. Às vezes é uma boa você começar como um consultor Natura Digital, porque depois você pode mudar para empreendedor. Quem já é consultor presencial e quer aumentar os seus lucros, vende para as pessoas de outras cidades, além de ter sempre 100% de estoque Natura à disposição do consumidor. Ou seja, você paga para começar, para você entrar R$ 59,90, uma parcela única e uma mensalidade de R$ 1,90. Agora lembra, se você já é um consultor, você não precisa efetuar esse pagamento, certo? A primeira cobrança ocorre 30 dias após a abertura do espaço. Quem não é consultor Natura vai efetuar esse pagamento de R$ 59,90 para cadastrar o seu site um mês depois. O lucro. Você recebe lucros de 20% sobre as vendas realizadas em seu espaço. Por que eu disse que é em torno de 15%? Porque fora disso, você tem que pegar esse lucro e você tem que efetuar as taxas de pagamento do banco, que são em torno de 3,99%. Então, isso pode incidir, inclusive, em cima do frete ou dos produtos que lê para ver, onde você não ganha mais lucratividade. Ou seja, esse seu lucro, ele fica aproximadamente, quando você tira todas essas taxas, em torno de 15%. Para o empreendedor Natura Digital. Quem já tem uma ferramenta com mais experiência, quem já está há algum tempo como consultor Natura Digital, você já pode pular para o empreendedor, que é um pouco mais agressivo, onde você tem que pagar para a aderência a mesma coisa, mas a mensalidade pula de R$ 1,90 para R$ 69,90. Então, você já tem que ter uma média de R$ 600 de venda para que você não corra o risco de ter que pagar essa mensalidade. porque, alcançando esse valor, você não paga a mensalidade, não alcançando, você tem que pagar esses quase R$ 70 para manter o seu espaço aberto. E é uma vantagem para quem já tem um pouco mais de conhecimento. A minha dica pessoal, como eu fiz, é comece como um consultor digital e assim que você já tiver uma clientela e conseguindo fazer com que o seu negócio rode, você vira um empreendedor digital. O lucro da empreendedora aqui diz que é 25%, mas, como eu disse, existem as incidências de certas taxas, então, o seu lucro, na verdade, vai ficar em torno de 20% em cima disso. Uma das vantagens que ocorre agora para o consultor, que também é do modelo revista, é que você pode utilizar os pontos do Rede Natura para contar junto com os seus pontos do modelo revista. Ou seja, se você quer trocar de nível de bronze para prata, prata para ouro, ouro para diamante, além do seu modelo revista, os pontos dos produtos da Natura também vão acabar entrando para você. O valor final de uma compra de um cliente, de você dividir por seis, é a quantidade de pontos que vão entrar para você. Ou seja, o que entra para a Natura, que é 75%, divide por 4,5%, dá no mesmo, é a quantidade de pontos que vão ser adicionados aos seus pontos do modelo revista para que você participe das campanhas. Seja ela a campanha da troca de níveis para bronze, prata, ouro ou diamante. Vamos lá. Comparativos entre as categorias. A diferença entre o consultor Natura Digital e o empreendedor Natura Digital, fora a porcentagem, claro, é que quem é empreendedor digital tem uma gerente exclusiva e também tem a prioridade nos convites e lançamentos de produtos. Do contrário, o restante todo é igual. Então, a minha dica é comece como consultor Natura Digital e depois faça a troca assim que você já estiver mais familiarizado com o modelo. Ok. Para você se cadastrar, você tem que ter a maioridade civil, você tem que ter uma conta bancária, que é onde esse Banco Moip Digital vai transferir o dinheiro para a sua conta. Você tem que utilizar um cartão de crédito. Por que esse cartão de crédito tem que ser cadastrado? Porque você tem que pagar a sua mensalidade caso você não atinja o valor ou caso você não seja consultor no modelo revista, tem que pagar R$1,90. Então, essa utilização do cartão é simplesmente para fazer essa compra, essa cobrança, que praticamente não vai ser realizada, mas para cadastro precisa ter. Você tem que ter uma conta de e-mail, que vai ser o meio de comunicação entre a Natura, você e os clientes. E existe um contrato da franquia onde você vai ler e aceitar. Simplesmente isso. Então, para fazer o cadastro, você clica aqui em Quero me cadastrar. Você vai ser direcionado e tentar descobrir qual é o seu nome. Então, a gente já tem o endereço do Rede Natura aqui e você vai ter que escolher qual vai ser o nome que você vai botar. No meu caso, eu escolhi o nome Diogo e se você tentar botar o nome Diogo e clicar em Verificar, ele já vai ver que o espaço não está disponível, porque eu já tenho esse nome. Se você botar um Diogo 2, Verificar, está disponível. Ou seja, se você quisesse escolher esse nome, você pode colocar. Digamos que você queria botar o nome de Maria. Vamos ver se você consegue ter. Não. Já existe uma pessoa com o nome Maria utilizando. Agora eu vou botar Maria Ângela. Será que tem? Também já tem Maria Ângela. Então, você vai ter que tentar buscar algo que te represente e que te seja também de fácil acesso para que os clientes acabem acessando. Na minha opinião, o quanto menor, melhor. Certo? Se eu não me engano, eu acho que você tem que ter, no mínimo, três letras para você conseguir botar. Por exemplo, deixa eu botar aqui. T, R, E. Está disponível. Ou seja, três letras e você, no mínimo, acaba botando. Você pode botar iniciais do seu nome ou simplesmente botar como realmente a pessoa te conhece. Digamos, Abrava Anel. Será que tem alguém com esse nome no rede? Está disponível. Ou seja, se o senhor Abrava Anel quiser colocar o site da Natura com esse nome, ele acaba botando. A pessoa quer botar Anitta. Será que existe Anitta? Não pode. Então, realmente, vai buscando quais são as opiniões, as disponibilidades e assim, uma vez que você escolha, esse vai ser o seu site. Então, esse é um passo muito importante. Escolha o endereço, veja a disponibilidade dele e dê continuidade ao cadastro. Aqui você vai colocar os seus dados pessoais. CPF, nome, e-mail, criar uma senha, colocar o seu telefone residencial, dizer seu gênero, nascimento e aqui do lado, na verdade, está confirmando, o nome e o sobrenome, o e-mail confirmou o e-mail, a senha confirma a senha, telefone residencial e celular. Com os seus dados também do RG. Você vai ter que ter o seu cadastro de endereço, porque o que acontece também? Da mesma forma que no modelo revista você tem algumas promoções próprias para vocês, como na Minha Natura, que é o Consultoria, para quem é digital, também tem umas promoções para a gente. A gente tem algumas campanhas onde a gente tem que alcançar o número específico de novos cadastros ou alcançar o número específico de vendas e a gente acaba ganhando produtos Natura ou ganhando vale prêmios e você tem que ter o seu endereço cadastrado para que você receba esses produtos em casa e esses prêmios em casa. Então, é por isso que tem que ser importante. Uma vez que você faça põe as informações também do seu endereço, você vai ler o contrato da franquia marcar a opção, você vai acertar os termos marcar a opção e avançar. Eu não vou clicar aqui para fazer avançar porque senão eu vou utilizar meus dados e ele vai dar conflito. Mas uma vez que você clique em avançar, você vai estar simplesmente botando depois as informações do seu cartão de crédito para o recebimento da cobrança do R$1,90 ou do R$69,90 da sua mensalidade que só vai ocorrer depois de 30 dias depois do seu espaço aberto porque ele vai demorar 10 dias para abrir. E vai receber a confirmação de que o seu espaço está em processo. Uma vez que ele estiver em processo, você fica guardando através do seu e-mail, você vai ser avisado de que ele já está liberado e a partir de então a gente vai acessar o painel de negócios que é essa parte aqui de cima onde você vai ter todo o controle onde você vai poder gerar descontos para cliente onde você vai poder ter ferramentas para que você possa trabalhar no meio digital. Eu vou deixar um vídeo agora também explicando como é que se faz esse acesso a esse painel digital e como você vai trabalhar em cima dele. Vai ser importante para você apenas depois que o seu cadastro estiver pronto e o seu espaço estiver funcionando. Mas já fica aí a dica de como utilizar essa ferramenta de trabalho. Qualquer dúvida, por favor, deixem a mensagem aqui que eu acabo retornando para vocês tentando saná-las. Tudo bem? Um abraço. Até mais.